Quando o assunto é o meio ambiente, a preocupação com a água é uma das prioridades. A Lorenzetti pensa de forma um pouco mais global, uma forma mais holística, onde não só os seus produtos estão visando a economia de água, mas tudo o que a gente faz no processo produtivo, desde a parte de galvanoplastia, da parte de emissão de gases, emissões de resíduos, e tudo a gente tem feito uma lição de casa muito grande para produzir produtos sustentáveis e também contribuir com o ecossistema. O Alexandre vai mostrar um exemplo do melhor aproveitamento da água, criando uma saída maior com uma pressão maior, não é Alexandre? É um sistema exclusivo nosso, que foi desenvolvido, para propiciar uma sensação de banho melhor com a mesma quantidade de água. Então, a gente consegue ver, na verdade, ela mistura o ar à água e dá uma sensação de banho melhor. Então, a gente colocando o dedo aqui, a gente sente a diferença. Aqui seria um banho normal, sem a entrada de ar. E aqui o ar entrando, dá uma pressurizada sem gastar água a mais. Falando na tradicional ducha, que é o grande carro-chefe, o que vocês estão trazendo de novidade? A gente tem o conceito de um chuveiro eletrônico, né? O chuveiro eletrônico, ele consegue ajustar a temperatura do seu banho, da mesma forma que você ajusta o som do seu carro, por exemplo. Então, aqui você, por uma vazão determinada, você abriu o registro de uma vez, só você pode regular a vazão que você quer para economizar água, e a temperatura, você faz o ajuste fino da temperatura aqui. Então, também, propicia uma economia de água. Essa que nós vamos ver o show aqui, o show Broadway, o show Broadway que é a maior atração da Feikon. Há quantos anos há que vocês vêm fazendo esse show? A gente faz, desde a primeira edição de Feikon, a gente já faz esse show. O show já é bem famoso, tem muita história e tradição aí, né? E a cada ano é um desafio, né? Você tem que fazer alguma coisa diferente. A gente tem a inovação de ter uma pessoa cantando ao vivo, né? Que é a Sephora, que participou já de musical Cats, aqui no Brasil. E tem a presença da Michelle, que foi ex-Big Brother, também vai estar dançando com a gente. Além, vocês vão ver, do aspecto visual e cenográfico, está muito bonito. Espero que todos que venham à feira gostem aí do show que a gente faz para vocês. Falando em conceito e design, arrojado elegante, a gente está lançando uma linha com cristais Swarovski, né? Então, é uma linha extremamente luxuosa, bem acabada, que vai combinar aí com banheiros bem imponentes. Então, é uma linha com design bem diferenciado, que a gente espera estar fazendo um grande sucesso no mercado, né? Além de uma série de torneiras de cozinha que a gente tem lançado também. A ideia, a gente está... É um conceito inovador que a Lorenzetti lançou, que é a torneira 3 em 1. Ela tem água fria, água quente e água filtrada aqui na frente. Então, foi a primeira do mercado a ter esse conceito. Põe embaixo da pia um filtro, então você evita de ter um outro aparelho, ou seja, para deixar a cozinha mais elegante, fica um produto só. E você tem três opções aí, água fria, quente e purificada. E aquecedores? Está indo bem a linha de aquecedores? A gente, com a linha de aquecedores a gás, nós somos top of mind, já é aquecedor a gás, então a Lorenzetti está buscando aí ser líder em todo o segmento em que atua, né? Então, a linha de aquecedores a gás cada ano cresce mais. É um conceito de conforto no banho muito bom. Realmente, o banho aquecedores a gás é um banho que propicia muito conforto, né? A gente tinha uma linha de produtos de baixa litragem, média litragem, e a gente está reforçando agora com os produtos de alta litragem e aquecimento de água a gás. A variedade de produtos permitiu um crescimento surpreendente da empresa. De cinco anos para cá, desde a Lorenzetti entrou no mercado de metais sanitários, que é um mercado novo para a gente, a gente passou de dois mil funcionários, a gente está com três mil e quinhentos funcionários na empresa. Conseguimos uma fábrica nova de metais, tivemos que ampliar para atender a nova demanda, classe C crescendo muito, nível de produto antes classe A, B, classe C começou a consumir algo que não consumia antes, então a gente está realmente aproveitando isso. E a Lorenzetti, época de crise, onde todo mundo tirou o pé do acelerador, a gente pisou mais fundo, investiu, construiu uma fábrica nova, lançamos uma linha toda de torneiras plásticas com preços populares, então realmente a gente fez a lição de casa e agora a gente está pegando a onda correta agora. E o importante é que além da marca, a Lorenzetti também tem uma distribuição e um atendimento em todos os home centers, em todas as lojas de materiais de construção de todo o Brasil, através do site, quer dizer, você tem todas as informações de como instalar, de onde encontrar, enfim, é muito importante isso, o pós-venda que a Lorenzetti tem e o atendimento. A gente tem uma distribuição muito forte, realmente é um dos nossos pontos estratégicos fortes, a gente tem uma capilaridade muito grande, a gente consegue chegar com o chuveiro, com toda a nossa linha, e pelo Brasil todo e até fora do Brasil também, a gente exporta para mais de 40 países e a gente está investindo exatamente nisso, sendo a capacidade de produção, de distribuição, força da marca e qualidade, a gente tem atingido um crescimento no mercado muito bom. Então a Lorenzetti está num momento muito bom, gerando emprego, crescendo, caminhando junto com o país. A Lorenzetti está num momento muito bom, gerando emprego, crescendo, e se inscreva no canal.